A paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Josué. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui o comentário da série, comentário hit do Velho Testamento de Gênesis, ok? Para os irmãos está dando uma olhada. Eu tenho mais dois, são esses aqui, deixa eu colocar na ordem correta, né? De Daniel a Miqueias e de Naum a Malaquias, que fecha aí os profetas menores, por assim dizer, os doze profetas menores do Antigo Testamento. E eu comprei esse de Gênesis, né? Achei bem interessante, saiu faz pouco tempo e eu comprei o dele, né? Para a gente poder dar uma olhada aqui e ver o que ele trabalha, tá bom? Como eu disse, ele é um material de boa qualidade, não é um material de má qualidade. A capa dele é brochura, eu recomendo encaparem esses comentários, né? Quem for adquirir, porque por ser capa brochura, não é aquela capa super ultra mega blaster, mas é uma capa boa, tá bom? Bem bonita, brilhante, ó. Até dá reflexo aí na luz, né? Essa parte aqui de trás eu já mostrei no outro comentário, mas eu vou dar um zoom. Eu não vou falar sobre o assunto, só vou deixar aqui, tá? Caso os irmãos queiram entender e ler, é só pausar o vídeo e ir lendo. Tá bom? Eu vou fazer isso nesse review deste comentário. Assim, os irmãos podem estar lendo, tá bom? Esse comentário e as páginas que eu vou deixar aqui destacadas. Eu gostei bastante desse comentário bíblico aqui, porque ele é um comentário exegético de forma expositiva. Talvez até mais expositiva, por assim dizer, né? Ele sempre linka com o Novo Testamento. Isso eu achei bem interessante, porque você tem uma compreensão melhor do texto e até a sua aplicação. Mas se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu comentário. Pode ser que esse vídeo seja importante e ajude algum irmão na sua caminhada cristã. Ok? Então, vou abrir aqui o livro. Ele tem, vamos ver aqui, a última folha que está em branco, 276 páginas. Tá bom? Só o livro de Gênesis. Lembrando que ele é maior do que alguns outros comentários. Eu vou colocar aqui só para os irmãos perceberem, tá? Por exemplo, eu peguei aqui o comentário do Hernando Dias Lopes e vou colocar aqui para os irmãos verem. Ó, cachei, tudo bonitinho aqui, tá? Final aqui, ó, não tem espaço. E aqui também. E veja que ele é maior, tanto aqui na sua largura quanto no seu comprimento. Ok? Então, vocês percebam aqui que ele é maior, tá? Do que, por exemplo, o do Hernando Dias Lopes, de 1 Coríntios. Ah, para vocês terem uma ideia do conteúdo, né? Peguei aqui o comentário Esperança, de Hebreus. Também os irmãos podem estar percebendo que ele é um pouco mais largo e comprido. Isso é importante para que os irmãos vejam o tamanho dele. Quer ver? Eu vou comparar aqui com o do Adé Carson aqui, né? Mesmo o da Shed, pararem para repararem aqui, olha, ele ainda é um pouquinho, pouca coisa mais largo, tá? Não é mais grosso, obviamente, né? Mas é mais largo. Então, ou seja, ele tem conteúdo. Ele tem conteúdo. Ok? Então, abrindo aqui, vai vir aqui a folha de rosto, a ficha catalográfica, né? Comentário de Gênesis. O autor, né? O autor. JW Ferguson, acho que é isso. O índice geral da série, tá bom? Ele vai trazer aqui todo o índice geral da série Gênesis. Esses são os volumes. São 19 volumes, tá bom? São 19 volumes. Ele está sendo lançado ainda. Não tem todos, tá? Mas está sendo lançado. Em breve teremos aqui os 19 volumes. Aqui são as abreviaturas. Aqui é um prefácio da edição em inglês. Eu vou dar um zoom aqui e aí os irmãos podem pausar o vídeo e ler, tá bom? Sobre o prefácio da edição em inglês e tirarem aí as suas dúvidas, ok? É só pausar e estar lendo. Depois, a gente tem aqui o prefácio da edição em português, ok? Também os irmãos podem estar pausando e podem estar lendo, tá? Até para o vídeo não ficar tão grande, ok? Pausando o vídeo os irmãos conseguem estar lendo. Aqui é o índice. Ele vai trazer aqui o índice, tá? Capítulo 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Algum ele não traz o subtítulo. Em outros, ele vai trazer aqui os subtítulos, tá certo? É bem detalhado. Aqui ele traz a página. Então, a gente consegue estar entendendo e achando. Aqui continua o que a gente está procurando, né? Eu achei isso muito bacana para a nossa busca, né? Aqui vem Gênesis, que tem o mapa. A introdução. Depois ele vai trazer aqui cada capítulo, o que vai estar falando. Achei bem interessante, né? Tá vendo? Cada capítulo, o que ele vai estar falando. Aqui tem uma outra introdução. Aqui vem a questão da criação. Olha. Ele vai falar muito sobre a questão da ciência, psicologia também, ateísmo. E por aí vai. Eu achei bem interessante isso daqui, ó. A teoria da evolução, né? Ele vai trabalhar também isso daqui, fazendo viés apologético também. Deus criando, né? Aí ele vai falar aqui, ó. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Capítulo 1. Aqui vai começar já essa parte aqui. Deus capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Né? Trevas e luz. Às vezes ele pega blocos de versículos, tá? Mas ele nunca vai pular o versículo, ó. Do 2, porque ele já comentou o 1 lá. De 2 a 5. Aí ele vai comentar. De 6 a 13. Ele pega o bloco e vem comentando, né? Depois, ó. Luz no céu. De 1 a 14. É de 14 a 19. O bloco. Almas viventes. E por aí. Ele vem, ó. Animais e o homem e o clímax. Ele vem comentando. Aí Gênesis capítulo 2. Deus descansou. Ele vai falar sobre o descanso e o que isso tem com a gente, né? E a questão do sábado, na criação. Por que foi feito? Por que Deus consagrou o sábado e os motivos? O homem e a mulher no jardim. O homem é formado. Aqui eu já fiz algumas anotações. Ah, que eu achei bem interessante. Marquei, né? O homem no jardim do Éden. Eu vou dar um zoom para que os irmãos possam estar lendo, tá? Essas partes, principalmente, onde eu fiz aqui as marcações, tá? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai trabalhar sobre essa questão. Os irmãos podem pausar o vídeo e estar lendo, tá? Depois ele vai falar aqui sobre uma auxiliadora adequada para o homem. As letras. É uma letra média para pequena, né? Mas é uma letra até que confortável para leitura, tá? Não é uma letra minúscula, não. Então, tem bastante conteúdo. Notas de rotapé. Gênesis 3. A tentação e a queda. Eu vou dar o zoom aqui. Mas se os irmãos quiserem estar lendo essa primeira parte, os irmãos podem estar pausando o vídeo. Ok? Podem estar pausando aí o vídeo e estarem lendo sobre o assunto, tá? Aqui, a harmonia foi corrompida. Vou dar um zoom de novo aqui. Para os irmãos poderem estar lendo. Olha só. Eva deu ouvido à calúnia de Satanás ao invés de rejeitá-la ou examiná-la com seu marido, né? Como deveria ter compartilhado tudo. Ela considerou a árvore proibida sem pensar em sua natureza proibitiva, né? A harmonia foi rompida. Ele vai trazer aqui. Vocês podem ler, né? O primeiro casal, embora pecadores, não eram decadentes. Olha que interessante essa conclusão aqui, né? Aqui, Deus vai falar sobre a questão da investigação, né? Do pecado. O que Deus foi fazer lá no Éden, né? Quando Adão caiu. Os irmãos podem estar pausando o vídeo e estarem lendo. Fiz algumas anotações que eu achei pertinentes e importantes. E, dessa forma, ele continua. Eu achei bem interessante esses subtítulos, porque ajuda muito na nossa compreensão e achar o que a gente está procurando. Aqui, Deus vai dar a sentença. Vai falar sobre a sentença de Deus e a relação do homem à mulher, a serpente, Adão e a terra. Aqui, ele vai falar sobre a esperança por meio da graça. Fiz algumas anotações também, né? Esperança sobre a graça. Por meio da graça. Os irmãos podem pausar o vídeo e ver, né? Qual foi essa esperança e com quem que Deus fez essa... Deu essa esperança, né? Para quem que foi, né? Então, foi bem interessante. E, assim, continua. Todo o material vem nessa questão aqui. Gênesis capítulo 4, as duas ofertas e o assassinato, né? Caim mandou matabel. A retribuição divina para Caim. Ele faz um paralelo aqui muito interessante. Vou deixar aqui para os irmãos poderem pausar o vídeo. O material é novo. Ele não está abrindo tão... Tanto aqui, né? Eu não estou com muita vontade de forçar, mas vou virar aqui e os irmãos podem estar vendo. Ó, vou deixar esse trecho aqui para os irmãos pausarem o vídeo e lerem, tá bom? Para ver aqui como que o comentário trata desse assunto, né? Com muita atenção, com muita... Como que eu vou dizer assim? Temor de Deus, né? E a forma como ele trabalha isso. Eu achei muito top, realmente, né? A abordagem dele é muito boa. E assim ele continua. Ele vai na Hanna. Corrupção, né? Começa em Gênesis 6. Ele vai abordar todas as linhas de interpretação de Gênesis 6. Tá certo? E as dificuldades que todas elas têm. Depois ele dá um parecer dele. Deus revela destruir a vida humana, o dilúvio e por aí vai. Uma outra parte que eu quero deixar aqui para análise dos próprios irmãos. Eu até marquei aqui. É sobre aquele assunto muito debatido, né? Sobre Esaú, né? Quem Deus escolheu. Será que foi para a condenação eterna? Os dois filhos para Isaac e Rebeca, né? Em Gênesis 25, do 21 a 26. Então, eu vou deixar aqui para análise dos irmãos, tá? O que o autor aqui vai falar sobre a escolha, né? Porque Deus chamou e escolheu se foram somente pessoas individuais, se o plano era mandar alguém para o inferno, né? Criou pessoas ou escolheu pessoas para o inferno e outras não. Então, ele vai trazer aqui uma análise que eu achei muito interessante. Vale a pena aí os irmãos estarem lendo esta passagem aqui. E ele vai remontar a Romanos 9. Ou seja, quando Paulo fala aqui em Romanos 9, de 10 a 12, sobre isso, o que ele estava pensando? Onde ele estava remetendo? E qual foi a promessa de Deus sobre esses povos? Será que era para a condenação eterna? Então, aqui ele vai explicar essa parte. Eu achei bacana. Vale muito a pena fazer essa leitura, ok? Então, os irmãos vão ter uma ideia. Por que esse comentário me chamou a atenção? E por que eu gostei de ter ele e fazer a coleção dele, né? Do Antigo Testamento. A forma, a abordagem dele, né? De uma forma, assim, bem expositiva, explicativa e bem exegética, fazendo aplicações dos textos do Novo Testamento. E quando ele vai usar alguma palavra aqui em grego, ou em hebraico, né? Em hebraico. Ele dá o número de Strong no próprio texto. Ele vai dar o número de Strong no próprio texto. E o significado e o paralelo daquela palavra, se caso houver, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Achei isso muito bacana, realmente. Então, vale a pena, sim, porque é um material com uma riqueza, sim, grande. Além de ser barato, ok? Além de ser barato. Para quem está querendo aí pregar, ensinar, aprender um pouco mais da palavra de Deus. É um material com custo-benefício muito bacana. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.